O que é a ocorrência de enfermidades em diferentes partes do organismo? Vocês acreditam que a ocorrência de enfermidades em diferentes partes do organismo possa influenciar na capacidade reprodutiva da fêmea? Para responder a essa questão, primeiramente a gente tem que entender quais são os mecanismos que estão envolvidos durante a gestação. As fêmeas já nascem com um número determinado de ovos, os quais ficam armazenados lá no ovário, protegidos em estruturas conhecidas como folículos primordiais. E isso é como se fosse a poupança dessas fêmeas. A partir que esses animais atingem a maturidade sexual, esses óvulos começam a crescer e mensalmente um óvulo é liberado, sendo capaz de ser fecundado. No entanto, esse óvulo fecundado, para que ele se torne uma gestação, é importante que ele seja saudável e que ele não tenha sofrido ataques durante esse período que ele permaneceu nessa reserva. Porém, esse é um grande desafio, visto que, cada vez mais, mulheres têm deixado de forma mais tardia o alcance da maternidade e em vacas, em sistemas leiteiros, elas cada vez mais são desafiadas. Bom, e por que isso acontece, então? E o que eu posso dizer para vocês? Sim, a ocorrência de uma enfermidade em diferentes partes do organismo, ela vai ser prejudicial para a fertilidade de fêmeas. Isso por quê? As enfermidades, essa infecção, quando ocorre por bactérias, essas bactérias, ao se multiplicarem, ou até mesmo devido à sua morte, elas vão liberar um dos seus constituintes, o LPS. Esse LPS, ele migra para a corrente circulatória e vai se depositar lá no ovário, local onde é a poupança de óvulos dessas fêmeas. Então, estudos já vêm demonstrando, principalmente realizados em camundongos e estudos in vitro, que quando esse LPS em contato com esses óvulos, ele vai causar danos a essas células e até mesmo levar à morte. Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Então, nesse sentido, o estudo que nós estamos desenvolvendo busca entender quais são esses mecanismos, o porquê que causa esses danos nessas células, e a partir disso buscar alternativas que possam reduzir esses problemas e esperamos, então, com isso, que essas fêmeas tornem-se mais férteis, fazendo, então, com que mulheres possam, assim, se tornarem mães e que fêmeas se tornem mais eficientes dentro do sistema de produção. Muito obrigada a todos. Obrigada.